Boa noite, e hoje é dia de shmup, de novo, shupin' up. Esse jogo tem promoção de vez em quando nele, e assim, ele não é muito amigável em certos aspectos, mas em outros ele te ajuda. Vamos de easy, porque eu sou ruim. Assim, se você conectar um controle pra esse jogo, a hora que você configura o botão, você vai ver que mesmo por mais que você tente configurar, vai ter um botão que não vai funcionar. Eu não sei o porquê. Então assim, esse jogo é cheio de pequenos desafios em relação às configurações dele, sabe? Aí por que eu falei que em certos aspectos ele é amigável? Porque ele tem um monte de configuração pra ajudar você a enxergar o que tá acontecendo na tela, sabe? Então você tem opacidade de power-up, opacidade de item, opacidade dos tiros e as cores, o quão destacado é em relação ao fundo do cenário. Então, esse tipo de coisa ajuda. E não é um jogo incrivelmente complexo, tá? Você pode ver que eu tô aqui usando a arma de maior wide, né? Tipo, mas... Esqueci a palavra agora. Splash. Não concentrado. Eita. Você tem um botão que você atira mais espalhado, e você tem o concentrado. E às vezes pra você sobreviver, você tem que usar o concentrado pra eliminar o inimigo a tempo de estourar os tiros dele. Bom. É. Alguns inimigos só de você destruir a asa dele, inimigo a história inteira. Então tem alguns aspectos que esse jogo tenta evitar de outros jogos, né? Claramente você vê que os power-ups que vão passando ali na tela, eles são bem parecidos com o do Dodonpate. Mas eles só evoluem a sua arma, como alguns shooters da Compile, né? E aí você tem alguns momentos que as fases lembram a Tatsujin. Então você vê que tem vários aspectos de outros jogos que foram... São tudo homenageados, digamos assim. Pra não falar descaradamente. Parece que eu perdi uma vida, né? Tipo, minha nave explodiu naquela explosão. Let's go. É assim, uma coisa que eu achei que podia ter sido mais criativo. As três naves que estão à sua escolha tem o mesmo tipo de bomba. Ah, esses turrets aí que aparecem é... Na cara, assim, aqueles turrets da quarta fase do Dodonpate. Esses helicópteros que aparecem te atacando, parecem os helicópteros do Ketsui, tipo... É um pouquinho na cara, né? Au! Eu não entendi o que tá acontecendo. Se eu tô... É uma autobomba. Ok. Agora eu entendi o que tá acontecendo. Tem autobomba no jogo. Ok. E assim, a bomba é bem genérica, né? Seria legal se fosse aquelas bombas tipo o Tatsujin, né? Que parece uma cadeira, parece um tigre. E aí, assim, das três naves que você tem, também o tiro delas não é variado o suficiente pra justificar a escolha, sabe? A principal, sei lá, seria a protagonista do jogo, o tiro dela é como se fosse ondas. E aí, o espalhado manda tiros em volta. Mas não é em volta o suficiente, sabe? Aí a outra nave, que é a nave verde, ela é como se fosse a nave de laser, né? Então ela é super focada. E aí o tiro que ela manda em volta, né? Do espalhado, são só dois risquinhos, assim, super fraquinhos. Então, assim, ou a nave principal, ou essa aqui que eu tô usando. São as mais indicadas, eu acho, mas... Não consegui sentir que a verde seja tão mais forte pra justificar, sabe? Porque normalmente as naves de estilo... Laser, né? Elas têm que ser muito fortes, porque a ideia dela é... Você não vai estar acertando o inimigo o tempo todo, então você tem que acertar ele... E matar, bem rápido. Ai, detalhe que eu esqueci de mencionar. Eu estou jogando um Shmup hoje, porque semana passada teve um evento de Shmup gigante na França. Gigante, entre aspas, né? Pra um jogo de nicho como o Shmup. Bom, tem vários vídeos aí que estão saindo essa semana, dos gameplays das pessoas que estavam quebrando recordes nesse evento. Acho que é Shmup... Jam? Shmup... Não, não é Jam. Shmup Stomp. Uma coisa assim, não lembro agora. Oh, meu Deus. Me fugiu da cabeça o nome do evento. Mas é engraçado você ver... Eita, morreu. Como... Certos jogos fazem sucesso em certas regiões, né? Que bem, a pessoa sempre fala de The King of Fighters, né? Fala de Mashup China. E Shmup é muito popular na França. Do mesmo jeito que você vê esses vídeos falando de fliperamas no Japão, com o pessoal jogando Street Fighter 3, em campeonatos gigantes. Tipo, fliperamas que existem até hoje, como Mikado, ou... A Big One. Oh. Eu ia também fugir do nome da outra lá, que também é grande. É só um Mikado, são três lojas, né? Então já é grande o suficiente pra se mencionar. Tem... É... Fliperamas na França? Que tipo, é um monte de máquina de Shmup, cara. Pô, é... Eu contesto essas vezes aí que eu tomei dano, hein? Eu to achando estranho o tamanho do... Da Hitbox. É assim, esse jogo, ele foi muito nos aspectos de... Coisas pré-renderizadas, né? Você vê que... A maioria dos inimigos não são sprites. São... Aqueles... São sprites, mas são aqueles pré-renderizados, não são desenhados na mão, pixelizados, sabe? Em alguns momentos, eu acho que fica meio confuso com o fundo do cenário. Oh! E não fica tão bonito. Minha nossa! Foco, foco! Foco de atenção, um monte de tiro focado. Ah, os turrets aí da quinta fase do Dumpath. Quinta não, quarta? Não lembro. Essa acertou. O jogo que eu tô pensando... Eu fico pensando em jogar em stream, mas... O problema é que a qualidade do meu vídeo vai ficar horrível. Au. Metal Steel Vampire. De Vampire é bem legal pra você jogar em stream, porque mesmo que eu perca, ele vai evoluindo. Jogando com 100% de atenção, eu consigo terminar esse jogo sem usar continuidade. No easy. Oh, oh! Esse barulhinho... O argolinho do Sonic, né? Talvez com a outra nave que também atira pro lado... Hum... Eu conseguiria... O... Passar essas partes aqui. Mais tranquilamente. Desenvolvedor desse jogo aqui, se não me engano, é o NG Dev. É... Acho que ele é da Alemanha, ou algo assim. Tem um jogo que, por esse jogo não ter vendido tão bem, ele desistiu de lançar o outro jogo dele. Que é o Gunlord. Na Steam. O que é uma pena. Porque Gunlord seria... Tipo... Turrican. Se vocês jogaram um Turrican. É bem assim, europeu. O que é que chamam de... Turrican plataforma europeia? Boa desgraça. Sim, quando você atira o tiro concentrado, você se move mais devagar também. Padrão. Morreu. Let's go. Vamos continuar. Twarted Democracy. Eu devia ler a história desse jogo, porque na uma dessas fases é bem estranho. Vamos tentar focar também, pra não perder vida à toa. Hum. Autobomba sempre me faz lembrar do tutorial do Ketsui de Nintendo DS. Quando o piloto fala tipo, oh, nice bomb! Aí o presidente da cave, que tem ele no jogo, quando o tutorial fala nice bomb o cacete! Isso foi uma autobomba? Você usou todas essas bombas de uma só vez? É que o autobomba é mais permissivo ainda, né? Aliás, dá pra eu jogar com autobomba permissivo, assim, no dompate da Steam, né? Aliás, é assim que eu consigo terminar o Black Label. No easy com autobomba. Easy beginner com autobomba. Tá terminando. esse é o jogo que eu imagino que terminando ele no mínimo no normal, você consegue ter um final mais interessante. que nem aqueles jogos de Mega Drive que quando você termina ele fala, ó, joga no normal aí pra você poder ver o final, beleza? Ah, eu não me lembro que é assim esse jogo. Faz tempo que eu joguei ele. esses monte de estrelinha também de bônus que vem me lembra Giga Wing. Nunca gostei de Giga Wing. Achei super estranho, tipo, o jeito que você tem que jogar especificamente usando aquele Reflect Shield e tudo mais. Não me atrai. Fica formulaico, sei lá. Nossa, essa foi besteira minha, hein? Quase perdi minha vida à toa. Essas formação galaga aí. Sim, tem um ponto negativo que eu diria desse jogo fora as configurações que são complicadas é a música. A música não é muito boa. Não empolga. Opa. Ah, e um negócio que é super esquisito que se você for ver lá nas discussões da Steam todo mundo reclama é como é que faz esse jogo ficar em janela ou em tela cheia. Porque não tem uma opção janela ou tela cheia. Você tem que circular por todas as opções de resolução. Au. E aí, uma das opções de resolução é em janela. E aí, é fixo. Esse é o tamanho de janela que você vai ter. Não tem outro. Péssimo. Au. O slowdown que aparece no jogo parece muito forçado. Tipo, não é tão natural quanto no jogo da Cave. Eu não gosto da expressão tipo mãe, eu quero X. A mãe diz tem X em casa. Aí você chega em casa e não é X, é Y. Mas isso aqui é basicamente essa frase só que pra um jogo da Cave. péssimo. 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 Nossa. Nossa. segura. Ferrou. Falando em shmup, saiu o Touhou 19 também, né? Nem me atrevo. Quando ele manda esse estilo aleatório assim, você tem que resistir o máximo possível. Esse foi burrice minha mesmo. Aí novamente é um rosto de uma mulher numa armadura gigante. Igual a leste. O boss demorou tanto que a música tinha entrado em loop. É um loop muito óbvio, mano. Realmente, acho que o ponto mais fraco desse jogo aqui é a música. É isso aí. Obrigado por assistir. Procure normal. Procure normal. Mas eu ainda acho que vale a pena pra você ir treinando e esquentando os motores. Eu só acho que... Deixa a desejar em um ou outro aspecto. É isso aí. Fica a minha recomendação pra quando ele tiver promoção. Eu vou deixar um link aí embaixo do SteamDB. Onde você pode ver as épocas em que o jogo tem promoção. E aí... Você vai lá e... Pega ele. Até a próxima. Até a próxima.